Em setembro do ano passado, quando eu cheguei em casa, eu tive acesso a uma dinâmica da escola que minha filha fez. Minha filha tem 9 anos. Nessa dinâmica, ela tinha que desenhar a família dela. Ela desenhou a mãe, ela e o irmão. Eu não estava presente. E aí minha esposa perguntou a ela, cadê papai? Por que papai não está aqui? Aí ela respondeu, porque papai está na soma trabalhando. Então aquilo para mim foi um momento que me despertou, que eu não podia mais deixar para depois. E foi aí que eu busquei vocês. Eu já consumi o conteúdo de vocês. E eu tive muito sucesso, muita sorte de ter encontrado um método que realmente funciona, com um líder, com um mentor que realmente viveu as dores que eu vivo. E eu comecei a entender qual é a função do líder. Então assim, o EAG é um efeito dominó. Na medida que você transforma o líder, você sai refletindo toda uma cadeia, né? Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Então isso aqui é muito mais do que um mentor, do que um consultor que fica ali acompanhando. Isso aqui é uma possibilidade de colocar uma trilha, num caminho, que eu acredito ser um caminho de felicidade. Hoje eu me permito às sextas-feiras de tarde não trabalhar. A gente tem uma casa de praia, nós vamos para a casa de praia e eu fico com o celular. Abro o computador, fico circulando com meus filhos. Eu tenho possibilidade de tirar férias, sem trauma e sem medo que vai estourar, os problemas vão estourar. A empresa mesmo não crescendo em faturamento, ela vai terminar o ano de 2021 aumentando a lucratividade. Mas como isso? Apenas com controle, com gestão financeira, com controle, com alguns indicadores que antes eram negligenciados. Hoje eles são monitorados e eu aprendi isso no EAG. Apenas com controle.